Música Quem é você, meu irmão? Eu sou a Renata, eu tenho 9 anos, eu moro lá em Mauá, eu vim lá de Mauá até aqui Fazer? Fazer, vim aqui conversar com você Pra quê? Pra quê, sim Como assim? Você vai lá, bate em casa Quando, galera, quando eu falo que o menino tem pé sujo, é porque eu tinha pé sujo, isso aqui é infância, olha lá o dedão É sangue Eu já tive isso, meu irmão, sabia? Já fui, moleque já que brincou na rua Mas e aí, você veio aqui em casa, bateu na porta É porque o Luiz queria morar com você Que morar comigo, pai? Não falou? Sai dessa brisa O mamão falou que pode entrar só lá pra ver, assim, as coisas assim Seu irmão, quem é seu irmão? O Dudu, mamão, 12 anos Aí o Luiz falou Quem é, Luiz? Ele aqui? E você trombou esse cara na onde? Hã? Fala aí, explica pra galera aí É, eu não conhecia quando eu era pequeno ele Aí quando eu tinha um sete Eu fiz um nove, eu conheci ele quando eu era pequeno De sete anos Aí o mamão falou Vamos falar com o Toguro, pro Luiz entrar só pra ver Aí nós veio aqui conversar com você Pra quê? Pra quê? Porque sim Porque eu vejo seu vídeo todo dia Vê nada? Eu vejo Cadê o celular? Em casa Você tem celular mesmo? Tem Os menores Os menores Por causa de mim ainda Eu falei do Toguro É Aí eu vim aqui Através de mim começou a E como é que você achou aqui, meu irmão? Hã? Como é que você achou aqui? Nós vindo o mapa Nós vim aqui Tem o mapa do tesouro, então Sim Na verdade um amigo meu aí, galera Me passou aí um endereço Ah, me fala que esse cara aqui nós vai pra trás dele Porque eu vi os vídeos, você falava do CEP, não sei o que e tal Aí eu busquei Aí, pô Não era exatamente nessa rua Entendi, meu irmão Um anão Top C Ganhou um conjo Valeu Valeu O que mais você quer? Nada Sou mesmo? Tá feliz com o que tem? Uhum E o anão? O anão? O anão tá lá Onde? Na última noção Na última noção Ué, você não vai lá não? Vou Agora Você prefere qual? Essa ou a outra? A outra Por quê? Eu tenho até piscina O que mais? Tem Tem uma piscina Tem Não sei o que Eu só sei que tem uma piscina Você joga E esse daqui falou Ai, eu sou o Prifanã no futebol Petecou Não, eu vi aqui o teu guru lá na postagem dele Eu sou profissional quando fez que não Petecou a bola tudo errado Ele quase caiu Pulei aqui na Conduzila Galera Vem gravar algumas entrevistas aqui Estrutura dos caras é animal Pessoal trabalhando aí Os caras meteram macho nos trampos É tudo Apple Os caras estão no editor aí, pai Tá gravando aí, pai? Gravando, editando? Dá pra gravar um teaser aí? O que que é? Dá pra mostrar ali? Dá pra mostrar? Dá pra mostrar lá Mostra a linha do tempo do cara, tio Cada paradinha aqui, mano É um corte, velho É um dia pra editar um vídeo? Ah, depende Depende do editor, tá ligado? Você estudou pra estar aqui? Como que você mandou o currículo pra estar na Conduzila? Ah, mano Parece que, tipo Cada porta que Deus foi abrir na minha vida foi Tá ligado? Você começou onde? Comecei Produtora mesmo Comecei na OK Produções Já ouvi já? OK Produções? Começou lá Mas sempre ditando? Não sei lá E foi indo Sempre ditando Gravando com as minhas paradas Aí fez a medrada Medrada Tá metendo macho nesse tranto É, rapaz Esse vídeo também Sabe a data que vai sair o clipe? Pode divulgar aqui já? Não sei, velho Mas tamo junto com a Clipezão da medrada Inclusive já gravei com ela Eu participei de um De um clipe com ela Medrada de quem? De menor DR Isso aí, mano Tá isso, galera A galera trabalhando aí Metendo macho Primeirão comendo solto No Applezão E os caras trampando Aí, ó Topa pra caralho Conheci a estrutura dos caras Sempre quis conhecer A estrutura dos caras Esse dia eu tava na casa do Conde Conheci a casa do Conde Mas nem gravei Inclusive Vamos pra cima Eu ia falar Inclusive spoiler Mas acompanha Eu vejo que eu tô ficando velho Quando eu me interesso Pela Q7, velho É um carro de tiozão, mano Eu vim aqui pegar um documento Do carro, galera E eu tava vendo a Q7, né, mano Eu vi que ela fabricou Por que que ela é legal Por causa do porta-mala Eu tenho a Q3 E achei o porta-mala dela Pequeno, velho E é o seguinte Eu vim negociar também Pra eles deixarem O carro comigo O seguinte Vou precisar da ajuda de vocês, mano Vai no Instagram Dessa Audi aqui E fideliza lá Deixa o carro com o Toguro Toguro, mano Vocês não liberaram o carro Porra, Toguro, Toguro Toguro Deixa a E-Tron com nós Deixa a E-Tron com nós Que eu vim Pegar o carro Deixou com outra pessoa Não sei qual foi Então Deixa o E-Tron com o Toguro Deixa o Audi com o Toguro Vamos fidelizar isso aí Pra nós dar rolê de elétrico Mas o seguinte Esse é o carro elétrico da Audi E vieram pra Pra bugar o sistema É a puta nave Então vem, mano Deixa a nave com o Toguro Deixa a nave com o Toguro Então fideliza Vem pegar um documento aqui E já, já Hoje tem jogo de futebol Um joguinho E vamos pra cima Separei o dia Pra fazer os BOzinhos Do meu carro, né Hoje foi o dia De eu pegar o documento Agora eu tô vindo aqui Fazer a vistoria Pra passar pro nome da empresa Não coloco mais nenhum nome Na minha vida O nome da minha pessoa física Então todos os meus carros É tudo jurídico, velho Não tem como eu colocar Eu sou um cara que Eu levo multa Todo santo dia, velho É o meu maior gasto Você acha que com mansão, mano O maior gasto É com multas, velho Então eu particularmente Recebo umas 10 multas por dia Seja velocidade Tipo assim Aqui tem muito radar Em São Paulo Tem radar de 40 por hora E eu sou desligado Passo 43, 45, 47 Multa, 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 multa Final do mês, mano É 2, 3 Porque vai Quando você tem empresa jurídica E você não coloca com Quem tá dirigindo, mano É Duplica a multa Triplica, quadriplica Então, mano O maior gasto não é em mansão, não, velho É em multas Fala, japonês Tá perdido aí E aí, Tiaguinho Já te confundiram com o japonês da federal, pai? Já Sério mesmo? É, mas eu não sei Ô, você não é japonês da federal, pai? É, bem que eu queria ser Pô, você tá ficando velho, hein, mano Muito, muito velho Mas um dia eu chego lá Um dia eu chego lá É o seguinte Ó quem veio eu conhecer Nossa academia aí, ó Delegado Palumbo Ó, boa Conhecer a academia, né Do Toguro Vencedor, guerreiro Você aqui vai ter vindo com roupa de treino, né Pra treinar com a gente É, verdade Você tem razão Mas a gente tem, pai Mas a gente tem Mas a gente tem Tem, a gente tem Porque aqui é raiz De qualquer jeito E o jogador aí? Vai jogar vó com a gente? Você vai roubar Pra bater o futebol do Toguro aí É isso aí, rapaziada Você que não acompanha Esse é o delegado Palumbo Tá com a gente aí Vê conhecer E o Chubão já tá no coach ali Vamos lá Vamos lá, Chubão, vai Chubão Vai treinar ou, Chubão? Vou Vai mesmo? Tô se roupa aí pra treinar Chubão, esse Ele já foi seu chato, já? Já Não dá pra treinar com ela não, Chubão Não dá não? Não dá não É melhor você inventar Eu tô com dor nas costas Eu não vou Inventa uma desculpa, meu irmão É 150 Eu tô no agraçamento Vai, calma Vou treinar a perna? Vou treinar a perna Quanto? 150? Eu fico ainda, Gat Bora Você tá de brincadeira Eu vi Chubão, inventa uma desculpa Fala que me dá pra você Vamos embora Fala que tem uma ocorrência Ih, vai embora Vai embora Vai embora Você trabalhou com ele quanto tempo? 15 anos Então você conhece ele? Conheço Gente boa? É Tá apoiado? O doutor, ele tem Se tem uma coisa que ele tem É gratidão, respeito E tem palavra 15 anos trabalhando junto com o Chubão Eu dava trabalho? Tava esses cabelos grandes Começamos lá no Gói Foi eu que dei Aí ele ligava pra mim Ele ligava pra mim 5 horas da manhã Ligava pro japonês Uma vez ele ligou pro japonês 6 horas da manhã 5 e meia, 6 horas Pra perguntar Se ele tinha trocado A hora da viatura na folga Falou, pô, não podia fazer isso Não prometo Não prometo, pô Aí eu Ele começou a me ligar 5, 6 horas Eu falei E aí, pô, meu Você é maluco, velho Deixa eu descansar Mas é o cara Com o coração dele Com a mãe dele E eu vou falar uma coisa, hein Valente Valente esse cara Valente Precisar eu sei pra quem ligar, né, pai? Pode ligar Já foi em várias Trocas Tem vezes quando eu tiro Esses dias, galera Eu tava ligando pro Chubão Cola, cola Ele falou Tô, Goro Me fala, pode falar Que problema que você arrumou, não foi? Não, eu falei assim Ele não é de ligar Porque ele não tem muito tempo pra ligar Aí ele me mandou umas 5 mensais Falei, puta Deu alguma coisa ali 7 da manhã Falei, puta Eu vou colar lá Falei, e aí, Thiago Tá rolando Ele falou Não, não deu nada não, pai Quero só que você cola na festa Aqui da Growth Era, tava tendo um bagulho da Growth Chamei ele pra colar Ele já veio já Pronto, pô Pra guerra Não, eu falei, pô Eu acordo cedo Ele dorme cedo, eu acordo cedo Ele dorme 7 da manhã É a hora que eu tô acordando É Vamos conhecer a academia lá Mas é a linha de frente Vamos conhecer a academia do Togura aí Vamos lá Ele não dá pra treinar com você, viu É isso, galera O delegado falou do Colônia O companheiro da Federal tá aí É nóis Projonto É academia Você viu os espelhos, Thiago? Eu vi Sabe o que eu ia falar pra você? É Faz treinar peito Faz, faz Ele? É, faz Ele vai matar o delegado, pô Mas faz treinar peito, pô Ele treina legal Convida ele, então Faz treinar peito Convida ele, então Eu não vou Mas você vai jogar Vou ficar vendo você jogar Ele é um tombo de skate, velho Me perrei É o seguinte Pô, tô show Você tá de personal ainda? Tô Pô, olha o doutor aqui, pô Vamos treinar hoje? Vamos, fazer um peito Quer fazer mesmo? Ele viu o vídeo Ele viu o vídeo, pô Lançou da academia? Pô, show de bola Olha o piso, velho Ó Chubão, tá sentindo aí? Tô Eu acho que o melhor É o que eu treino a peito Hoje ela ia ter cinco máquinas Você é louco Tamanho dos caras, velho Tamanho dos caras, velho Tudo um cara gigante, velho Pô, vai jogar descalço, pô? Vai quebrar o dedo, velho É Mas não seria se eu vou jogar Eu só vim me molhar Ah, o quê? É da Bahia, cascão Eu só vim me molhar E da Bahia, joga descalço É, pô, aqui é É, futebol raiz Entendi Isso aqui ainda mais nasceu ainda Mas pra jogar não joga Mas vou ver como é que é o jogo, né? Se os caras batem muito Se não bater Entendi, rapaz Os caras devem ter a alma É? Aí eu não entro não É, futebol raiz É, futebol raiz